E aí gente do TranquiloBlaze, então bom, hoje estamos aqui no Minecraft, galera, pra mostrar um comando muito bacana, galera, pra quem tem preguiça ou quer construir um pouquinho mais rápido, ou seja, preguiça, né, mas tudo bem, que é um comando muito da hora, então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu apertar aqui o meu alt, né, porque eu uso o alt pra mudar de perspectiva, não, f5, f5 não faz nada, bom, então vamos lá, barra give, barra give, arroba stux, ou arroba p, né, olha só, vamos colocar arroba p aqui pra vocês verem, se o mm, aperta tab e vocês vão ganhar esse lindo comando que eu vou colocar mais ou menos ele aqui, vamos colocar ele dentro, mano, já sei, eu vou zoar agora com esse comando, vamos colocar ele aqui e vamos colocar always active e o comando tá aí na descrição do vídeo, opa, alô gente, gente, cadê ele, pra onde que foi parar o negócio, mano, eu não sei onde que foi parar não, ah, foi parar aqui do lado, olha só que engraçado, mano, bom, foi feito pelo cmap, ok, vamos deixar a nossa máquina é, era, era pra ter deixado a máquina sem perspectiva, né, mas tudo bem, a gente não se importa, né, bom, o que que a gente vai precisar agora, galera, pra fazer, a gente vai precisar de 9 diamantes pra fazer um negocinho e mais de 9 diamantes pra fazer o outro negocinho, eu coloquei 10 aqui porque eu sou besta, né, eu não sei o porquê, bom, a gente vai precisar também de uma picareta de pedra, se eu não me engano, será que é pedra? Será que é pedra agora, mano? É pedra, é pedra que a gente precisa e de um bloco de madeira, o Wookie Wood, ok, galera? Bom, o que eu vou fazer agora, primeiramente, vai ser a de, a, a casa normal, 9 diamantes jogados no chão, mais a Wookie Wood, vocês vão conseguir, olha só, a nossa estante House Survival, o Survival House, né, galera? Clicando com o botão direito, vocês simplesmente vão sumonar ela, mas deixa eu colocar o meu game mod 0 aqui pra fazer junto com vocês, olha só, cliquei aqui, foi construída a nossa causa, a causa, a nossa casa, mas vocês estão vendo que a nossa mãozinha sumiu, né, galera? Isso daqui é porque a gente não consegue nem com Speed, nem com Haste, nem com eficiência mil, velho, vocês vão conseguir quebrar os blocos daqui, ok? Só dos lados, né, a casa em si não, mas a gente pode entrar nela à vontade que fica aqui do outro lado, olha aqui, vamos entrar aqui, galera, e deixa eu mostrar pra vocês o que, o que tem? Tem três baús, né, normais, baús, tem três fornalhas também, bonitinha, e a nossa cama aqui em cima, e a nossa, ah, envio aqui do lado, bom, aqui vocês podem construir, vocês podem quebrar isso daqui, repor novamente, olha só, a gente pode quebrar e repor, ah, vão ter, lá vão ter, né, mano, como, como, dá pra pegar isso daqui logo? Deixa eu jogar fora aqui o negócio, ai não, droga, fiz errado, ah, droga, que, ah, caguei a casa, né, mas tudo bem, tá isso, bom, olha só, eu vou dormir aqui pra mostrar pra vocês, ó, barra, um time set night, e agora clicar com o botão direito aqui, a gente consegue dormir, só que acontece um pequeno bug, né, galera, infelizmente, mas que não é muito, muito chato não, a gente, a gente pode superar ele, bom, olha só, a gente nasce aqui em cima da, da casa, né, mas não tem problema não, porque a gente não leva tanto dano quando cai, bom, pra vocês, se vocês quiserem quebrar essa casa, vocês simplesmente vão ter que fazer o seguinte, na verdade não agora, né, o que eu tô fazendo, bom, vocês vão ter que pegar, ah, diamante, bloco de diamante, são três blocos de diamante fazendo o seguinte, olha só, dropar três blocos de diamante em cima da Anvil, galera, olha só, vocês viram, fez um barulhinho, e agora o bloco de diamante some, e agora a gente pode quebrar os itens, ok, galera, como vocês podem tá vendo aqui, deveria ter vindo, né, mas eu acho que o meu Minecraft que tá lagado, é, olha só, meu Minecraft tá meio lagado, mas tudo bem, bom, agora deixa eu mostrar, galera, a nossa outra coisinha, que é uma estante miner, né, galera, deixa eu dropar aqui, ó, nove diamantes no chão e uma picadinha de pedra, a gente faz a nossa estante miner, galera, se a gente clicar aqui com o botão direito, aqui nesse lugar bonitinho, a gente cria ela, olha só que bacana, que bonitinha, e o caminhão do lixo tá passando aqui, boa, adoro quando isso acontece, mas infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente sim, né, galera, Felizmente, né, galinha, que a gente, a gente pode quebrar aqui, senão não seria um lugar de mineração, né, bom, vem quatro baús aqui, grandes pra vocês, suficiente, né, tem um negócio, uma fornalha, e aqui, o mais legal, galera, isso daqui vai até lá na casa do caramba, infelizmente a gente encontrou água, quer dizer, lava, mas aqui, galera, ele, putz, mano, não deveria ter vindo água, mano, porra, mano, você estragou o rolê aqui, tá, você estragou o nosso rolê, o zoom aqui, mano, deixa eu tampar isso daqui, mano, esse negócio, Esse negócio aqui, mano, porque não era pra ter vindo água, mano, era pra eu mostrar de, deixa eu mostrar de novo pra vocês, vai, mano, eu vou ter que encontrar outro lugar sem lava, mano, porque aqui bugou o nosso negocinho, não tem problema, né, né, mas vocês já entenderam, deixa eu pegar aqui, ó, nosso diamante novamente, nove de diamante, nove de diamante, nove, eu já peguei nove, isso daqui é nove, não, isso daqui é oito, né, eu que tava com o mouse por cima e não vi, bom, deixa eu colocar aqui, galera, olha só o nosso instant miner, deixa eu colocar ele aqui, vamos ver se agora vai, ó, colocamos ele aqui, vamos até lá embaixo, Pra ver se agora funcionou o nosso rolê direito e deixa eu pegar também um pouco de luz aqui pra gente, olha só, ele simplesmente, ai, droga, também tem lava, mas tudo bem, vocês entenderam que ele faz um quadradão gigante aqui, né, bom, deixa eu voltar lá em cima pra ver se a gente consegue fazer o negócio direito, porque, mano, essa sede só tem lava, né, não é possível, bom, deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês, vamos ir um pouquinho mais longe, vamos colocar aqui e ok, vamos ver se agora não tem lava, parece que agora não temos lava, hein, Ah, temos sim, temos um pouquinho de lava, deixa eu tirar ela, ah não, ela não vai aparecer, bom, olha só, ela faz um quadradão gigante aqui pra você começar a minerar, galera, é um ótimo comando, gostei muito desse comando aqui, espero que vocês tenham gostado também, se vocês gostaram, não se esqueçam, avalia o vídeo, deixe seu like, um comentário e um favorito, e se você viu o vídeo até agora, comente a hashtag fácil aí nos comentários, e é isso, e o comando vai estar aí na descrição do vídeo pra versão 1.10, ok, é isso, falou, gente!